Viva a Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Bom, Flávio Dino iniciou a campanha dele para aprovação, sabatina no Senado. Qual é a linha que ele tem adotado para reverter as antipatias? Ele está todo docinho, viu, Bocardi, todo ali, diferentão daquele Dino combativo que as comissões, no início do ano, confrontavam os bolsonaristas e faziam ironia, principalmente a coisa da ironia, que foi uma marca das participações dele em audiências públicas, em comissões e também entrevistas ao longo do período mais próximo do 8 de janeiro e muitas críticas à extrema-direita que ele fez naquele período ele está deixando de lado. Ele mesmo admitiu essa mudança de figurino. Ele participou de um jantar ontem com vários integrantes da bancada governista, promovido pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, no qual ele fez ali conversas em várias rodinhas de senadores e, pelo que eu apurei, ele disse justamente isso, que cada período que você tem na sua vida, cada função que você ocupa exige de você uma certa configuração, uma certa linguagem e um certo comportamento, em que, então, esse momento teria passado, porque era um momento referente ao período em que ele estava à frente da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e assistiu àqueles ataques e, então, tinha de fazer a defesa da democracia, mas que agora, no Supremo, vai ser uma outra atuação, de outra natureza, mais voltada para a tecnicalidade jurídica e que ele vai deixar a política de lado. Isso também tem sido um mantra que ele está desfiando aí nas conversas que ele tem com os senadores, de que não vai mais atuar de forma política, que a política ficou para trás, que agora ele vai voltar, resgatar o período em que ele foi juiz federal e se pautar só por questões técnicas e por questões jurídicas. Então, essa tem sido a conversa do ministro, deverá ir nesta linha também, na sabatina, tentar escapar das várias vezes em que a oposição vai tentar confrontá-lo com as suas frases mais duras, mais ásperas, com a sua atuação mais política, com o fato dele ter sido do PCdoB, depois do PSB. Então, tentar puxá-lo para esse lado de que é um militante político, um militante de esquerda, ele vai tentar se desvencilhar dessas armadilhas e conduzir, no que ele puder, a entrevista à sabatina para uma discussão sobre temas jurídicos. Ele também tem evitado, nessas primeiras conversas que está fazendo com os senadores, se posicionar no conflito entre Senado e STF. Esse também é um outro campo minado que ele, como candidato ao Supremo, não quer entrar. Ele é senador, tem mandato de senador, é ministro da Justiça e permanecerá no Ministério da Justiça e está pleiteando uma cadeira no Supremo. Então, ele é como se ele tivesse um pé em cada um dos poderes e uma mão no outro. Aquele jogo lá que você tem que ficar meio se equilibrando entre vários campos, num tabuleiro, que eu jogava muito com os meus filhos quando eles eram pequenos, eu esqueci o nome desse jogo. Um twist, não. Como é que é, Marcela? Um twist, esse próprio. Ele está fazendo um twist ali, que ele está com um pé no executivo, um outro no legislativo e tentando pôr a mão lá no judiciário. Então, ele não quer criar treta com ninguém e permanecer ali fora da linha de artilharia da oposição. Vai ser uma sabatina bem complicada essa. Foram marcadas as duas para o mesmo dia, a dele e a do PGR. Vamos ver se vai dar para realizar as duas no mesmo dia. É, e na contramão, com a saída de Dino, já tem uma lista grande dos cotados para o Ministério da Justiça, mas já dá para definir o que é muita espuma, o que tem chance concreta mesmo de estar nessa lista, nos pensamentos do presidente Lula, para assumir, de fato, o Ministério da Justiça com a saída de Flávio Dino? Me parece ter muito balão de ensaio, Marcela. Principalmente, tem uma briga instalada, instaurada, entre o PT e o restante dos partidos, e o PT e aqueles mais que defendem a ideia de que o Ministério da Justiça fique com alguém não partidário, porque o PT quer essa cadeira. Ele quer a cadeira tanto se for mantido o Ministério unificado, como é hoje, tanto quanto quer a cadeira da segurança pública, caso seja dividido. Os petistas lançaram aí, nesse balão de ensaio, nessa savana, o nome da presidente do partido, Gleice Hoffman, mas eu, nas conversas que eu tenho com pessoas do Planalto, com pessoas do próprio MJ, com parlamentares, com quem acompanha aí essas discussões, não ouvi o nome da Gleice proferido por nenhuma dessas fontes, como tendo chance, como sendo, de fato, cotada pro Ministério. Então, é como se fosse um pleito do PT que está sendo ali catalisado pro nome dela. Já houve, no passado, outros nomes do PT colocados como potenciais ministros da Justiça. Tinha o Gilmar Tato, tinha outros nomes desse tipo. Mas, eu não ouço, no Planalto e nas pessoas que estão hoje no Ministério da Justiça, esses nomes como nomes que, de fato, estariam no tabuleiro com chance. Quais são os nomes que estariam no tabuleiro com chance? Eu ouço de auxiliares do presidente que, se o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quiser ser ministro da Justiça, ele será. E será ministro da Justiça de um ministério unificado, não dividido. A dúvida é, ele vai querer? Isso vai ficar mais claro quando ele e o Lula voltarem da COP28. Lewandowski está na comitiva que acompanha o presidente na COP. Foi um nome inusitado, inesperado, quando surgiu. E aí, surgiu logo, proximamente, a essa história de que ele iria com o Lula pra lá. Então, surgiu com uma certa força. Lewandowski tem uma ligação histórica ali com a família do presidente, a família do Lewandowski, que, então, é um nome considerado muito forte. Repetiria, nesse caso, a trajetória feita pelo ex-ministro Nelson Jobim, que foi também ele ministro do Supremo, se aposentou e voltou como ministro depois, ministro do governo do próprio Lula. Então, é um nome forte esse sim. E os nomes operacionais ali, que mais estão cacifados, são o advogado-geral da União, o Messias, Jorge Messias. Mas me dizem que ele não quer, que ele disse que não quer um prêmio de consolação, que ele não quer nada que seja lido como prêmio de consolação. E o ministro-chefe da controladoria-geral da União, que também estaria forte, que esse, se for designado, se for convidado, vai querer, que é o Vinícius Marques de Carvalho. E a Simone Tebet? Simone Tebet também não é um nome que eu vejo com muita força, principalmente se o ministério for mantido junto, porque o PT não quer uma potencial adversária eleitoral comandando a Polícia Federal. Então, dos nomes que estão postos aí, eu diria isso, que o Lewandowski é forte, que os atuais ministros da CGU e da AGU são fortes porque o Lula os vê como bola de confiança, e que o resto é meio balão de ensaio político. Pulando para um outro ministério, o da Economia, Fernando Haddad conseguiu avançar alguma coisa na pauta dele? Olha, não é que conseguiu, Boccardi. Hoje é um dia que ele deve estar ali bastante aliviado. Por quê? Porque dois dos projetos passaram no Senado e aí passaram mesmo, acabou, votou, vai para a sanção do presidente, e aí ele já vai levantar, segundo a expectativa dele mesmo, uns 20 bilhões de reais, que são os projetos, um dois em um, porque está no mesmo projeto, mas são duas tributações de natureza distinta, que é a que tributa os fundos exclusivos aqui dentro do Brasil, dos muito ricos, e a que tributa os fundos empresas offshore, que passam a recolher imposto que não recolhiam antes. Então, com essas duas tributações que estão incluídas no mesmo projeto de lei, ele poderá arrecadar até 20 bilhões. Essas estimativas, elas são sempre passíveis de confrontação com a realidade. Por quê? Porque elas são feitas em cima de estimativas, muitas vezes estimativas otimistas demais, e porque aqueles que vão passar a ser tributados sempre arrumam uma saída, um jeito de escapar da tributação. Então, já tem aí muitos mecanismos sendo sugeridos a esses muito ricos para tirar o dinheiro e escapar da tributação. Então, vamos ver se se comprova que realmente mais 20 bilhões virão daí, mas é uma boa notícia para o ministro de toda maneira. Além disso, aquele projeto que ele está mais interessado de todos, que é a MP da subvenção dos impostos federais que estão vinculados hoje a benefícios fiscais concedidos no ICMS, ele também começou a andar. Começou a andar depois que o governo fez várias concessões no texto. Tratei das concessões aqui ontem. A saber, vai dar um parcelamento na questão do que tem para trás, de passivo dessas empresas. Vai dar desconto também para quem quiser quitar esse passivo. e acabou topando também diminuir algumas burocracias. Então, com isso, o texto começou a andar. Foi instalada a comissão mista de deputados e senadores que vai analisar a MP. E por que o governo insiste em manter isso como MP? Porque ela já está editada desde agosto e ela estabelece lá no texto da MP que essa tributação começa a vigorar em 1º de janeiro. Se for um projeto de lei e não uma MP, o que acontece é que ele tem o princípio ali de uma espécie de noventena para atributos. Então, poderia ser cobrado só a partir de março. Isso diminuiria a arrecadação total esperada com o projeto, que é de R$ 35 bilhões. Então, o Haddad tem todo o interesse que ande por MP e, com essas concessões, ele espera que consiga aprovar até o final do ano a tempo de vigorar a partir de 1º de janeiro. Então, hoje, deu uma andada, sim, nessa agenda. Ô, Vera, falando com alguns deputados, eles me disseram que o foco, né, se na próxima semana seria, de fato, em discussões relacionadas a pautas ambientais, questão de crédito de carbono, enfim, coisas nesse sentido, justamente por causa da COP. Arthur Lira estaria interessado nessas pautas, mas na contramão da ida do presidente Lula, dos ministros e parlamentares para a COP 28, que também está avançando no Congresso, são projetos que são, de fato, da pauta ambiental, mas questionados por ambientalistas, né? Será que vem retrocesso aí? Projetos da pauta da destruição ambiental, né, Marcela? Ontem, o Senado aprovou o chamado PL do Veneno, que é um PL que estava na pauta desde o Bolsonaro e se conseguiu segurar na época do Bolsonaro, quando o presidente era a favor, o projeto ficou seguro, e agora que o presidente é o Lula, ele passa. Eu escrevi uma coluna no primeiro semestre, será que a boiada vai passar mais fácil agora? E, em muitos casos, está acontecendo esse fenômeno de projetos que ficaram retidos durante o período do Bolsonaro andarem com mais desenvoltura agora com o Lula. Aconteceu com a questão das demarcações de terras indígenas, aconteceu com esse projeto, está para acontecer com o homeschooling, que me dizem que está avançando também no Senado. Então, o que prevê esse PL? Ele regulamenta uma série de agrotóxicos aí, flexibiliza a autorização para o uso desses agrotóxicos, e passou. O que ele faz? Tira do Ministério do Meio Ambiente a prerrogativa de fiscalizar esses novos produtos. O registro agora vai ficar a cargo do Ministério da Agricultura e não passa pela Anvisa nem pelo Ibama. Isso também é uma coisa muito criticada pelos ambientalistas. E havia no projeto algumas flexibilizações ainda mais questionáveis, porque permitia o registro, por exemplo, provisório de uma série de produtos que nem tem registro no exterior ainda. O Brasil passaria à frente dos países até que desenvolveram alguns desses produtos e permitiria o seu uso antes do registro definitivo nos seus próprios países de origem. Isso foi retirado. A bancada ruralista também gostaria que tivesse sido colocado nesse projeto o termo pesticida em vez de agrotóxico. O governo conseguiu segurar isso, dizendo que agrotóxico é o termo que é utilizado pela própria Constituição para tratar desse assunto. O Brasil já é, de longe, o país que mais faz uso de agrotóxico, um dos mais permissivos com o uso desse tipo de substâncias e agora vai ampliar o leque, vai ampliar os limites e isso gerou uma grande crítica dos ambientalistas e deverá ser pauta lá na COP28 que acontece em Dubai, na qual o presidente está, a ministra Marina Silva está e vão ser cobrados por isso. O outro jabuti aí, bastante questionado pelos ambientalistas, entrou no projeto que prevê a regulamentação da energia eólica. Esse projeto está correndo na Câmara, andou, vai ser aprovado, tem uma urgência para a sua votação e na última hora o deputado do PL de Minas conseguiu inserir, o deputado Zé Vitor do PL de Minas conseguiu inserir no projeto, que na verdade é para regulamentar a energia limpa, porque é a eólica em alto mar, eólica offshore, uma prorrogação para funcionamento de usinas termoelétricas, desculpa, lá na região sul, termoelétricas a carvão, até 2050. São termoelétricas bastante antigas, altamente poluentes, consideradas já bastante defasadas do ponto de vista tecnológico e que vão receber uma espécie de subsídio, porque elas têm os seus contratos renovados até 2050 nos termos atuais. E isso as associações de consumidores e de energia limpa calculam que represente uma espécie de subsídio indireto para essas empresas da ordem de 5 bilhões de reais nesse período todo. Então foi acrescentado como uma emenda, a gente ainda não sabe se vai passar, mas é isso, é usar um projeto que fala de energia limpa e que fala sobre o futuro, porque se tem aí uma expectativa de que o Brasil tenha um potencial gigante de explorar a eólica offshore, como já explora a eólica tradicional em terra, e aí a gente inclui um projeto falando de termoelétrica, que é um tipo de energia antiga, altamente poluente, porque emite demais CO2 e que está sendo reduzida no mundo. Tem uma demanda para que se reduza no mundo, a Europa ainda tem muito uso de termoelétrica, mas existe uma grande demanda dessas cúpulas do clima, dos acordos climáticos, para que essa energia seja substituída paulatinamente. Mudando de assunto, o deputado federal André Janones não teve um bom dia hoje, mais um, né? Porque ontem você falava aqui que a situação dele se complicaria se tivesse havido, de fato, repasse de salários de assessores para ele. E hoje, dois assessores fazem essa acusação. Exato. Dois assessores falaram ao jornal O Globo. Um deles é o que já tinha divulgado aquela gravação em que o deputado aparece sugerindo o rachuncho lá dos salários dele, que é o Seifas Luiz Paulino. E o outro é Fabrício de Araújo. Os dois foram lotados no gabinete dele por bastante tempo e estão dizendo que eram feitos esses repasses dos salários deles, mas que não eram feitos por meio de transferência bancária e nem de depósitos. Eram feitos ali em dinheiro vivo para não chamar atenção. Então, eles pegavam em dinheiro vivo e pagavam algumas despesas do deputado, da sua família, ou transferiam doações para o Avante, que é um partido que, no Estado, é, de certa maneira, controlado pelo Janones. E aí, isso pode tornar mais difícil de comprovar a prática, porque não tem uma linha direta. Pode não ter uma linha direta de sai o recurso da conta do assessor e vai para a conta do deputado. O que eles disseram é que até 65% dos salários eram repassados a título de rachadinha e que isso valia, inclusive, para os 13º salários dos funcionários. Mas, até agora, não se tem ali um comprovante bancário, uma transferência, alguma coisa que seja um batom na cueca dessa prática e que implique, realmente, de maneira cabal, o deputado nisso. Mas a situação dele é para lá de complicada. A gente falou aqui sobre como ele se tornou um alvo muito desejado, pela própria forma agressiva ali que ele se colocou na campanha, aguerrida, combativa. Então, ele é um alvo considerado muito promissor e muito tentador pelo bolsonarismo, pelo fato de que ele agiu dessa maneira, atacando os bolsonaristas de uma maneira muito veemente. Então, já tem notícias de crime contra ele, já tem representações no Conselho de Ética, ele já é alvo de um inquérito da Polícia Federal, e essas coisas deverão ser investigadas e mais coisa pode vir à tona, como a gente viu, vem crescendo esse caso nos últimos dias.